Já é DJ Tripa, estourou mais uma hein Nós é São Paulo, capital, residente da Zona Oeste Vila d'Alvo, original, favelado desde moleque Aqui nasci, fui criado, respeito e sou respeitado Gosto daquele ditado, os humilhados serão exaltados Vou falar para vocês a realidade da favela Aqui tem muitos que matam, mas poucos morrem por ela Nós não força simpatia, aqui é visão de cria Nós sabe quem é o certo e quem tá na correria Zé Povinho é Zé Povinho, respeito os trabalhador Abaixo o beck tem criança, passando com morador A quebrada tá suave, hoje não vive a cura Vários parceiro na rua, simbica, a barca é fruta Nós não atura comédia, muito menos talarim Por isso pente é estendido e pá da conta do inimigo Nós não atura comédia, muito menos talarim Por isso pente é estendido e pá da conta do inimigo Nós é São Paulo, capital, residente da Zona Oeste Vila da Alvo, original favelado desde moleque Aqui nasci, fui criado, respeito e sou respeitado Gosto daquele ditado, os humilhados serão exaltados Vou falar para vocês a realidade da favela Aqui tem muitos que matam, mas poucos morrem por ela Nós não força simpatia, aqui é visão de cria Nós sabe quem é o certo e quem tá na correria Zé Povinho é Zé Povinho, respeito os trabalhador Abaixa o beck tem criança, passando com morador A quebrada tá suave, hoje não vive a cura Vários parceiro na rua, simbica, a barca é fruta Nós não atura comédia, muito menos talarim Por isso pente é estendido e pá da conta do inimigo Nós não atura comédia, muito menos talarim Por isso pente é estendido e pá da conta do inimigo Já é DJ Trio, morou mais uma hein Sai do louco